E aí pessoal, aqui que eu falo com vocês, é o Marlo, galera, estamos de volta com a nossa série Super Princess Peach, beleza? Jogo exclusivo aí do Nintendo DS. Vamos dar continuidade aqui à nossa saga aqui com a nossa princesa aí, beleza? Agora a gente vai para o mundo aí com uma temática aí de fantasma. Vamos conferir como é que é aí. Bora lá, bora lá. Fora, tartaruguinha. Tartaruguinha de caveira. Beleza, conseguimos entrar aqui. Temos que usar a habilidade aqui, né? Ah, tem um Toad aqui, ó. Já de cara. Também é que eu gastei muito da minha habilidade. Gastei muito da minha energia. Bem bacana, hein? Cadê a bola? A da mãe me acertou, cara. Toma na lata. Toma na lata. Fica quieto, valeu de chorar. Fica chorando, não. Opa, aí, ó. Lugar secreto. Aqui também. Segundo Toad, hein? É que estamos indo bem, hein? Eu dei mole. Tem um lugar secreto ali em cima. Aqui, ó, quer dizer? Tem. Tem secreto. Bichinho pra te lascar. Bichinho só pra me atrapalhar, cara. Ah, parou de chuva. Lá subindo. Tá aqui pra cá? Tá aqui pra cá? Tá aqui pra cá. Também tô me dando mole pra caramba também. Vai, Pichinho. Vai, Pichinho. Não sei porquê, mas eu tô achando... Não sei porquê, mas eu tô achando... Ah, meu Deus do céu. Tava querendo ir ali embaixo ali, galera. Onde é que eu vou lá embaixo? Viu? Tem uma porta, cara. Tem outra porta aqui. Tomara que esteja o Toad aqui, cara. Tá faltando um Toad, galera. E agora, hein? Deve ser aqui em cima, aqui, ó. Exatamente. Quase que eu deixei o Toad pra trás. Pô, aí não. Bora, vamos seguindo. Se eu tô indo no lugar certo aqui. Que é meio confuso, cara. Mas acho que eu tô sim. E aí, Pichinho, mete o pé, Pichinho, mete o pé. Bora, vambora, vambora. Bora, vambora, vambora. Vambora, menina, vambora. Vambora. Sai por fora, bichinho Sai por fora, bichinho Sai por fora, bichinho Ô, estrelinha Finalmente 50 moedas Não há luta danada pra pegar essa estrelinha Beleza Vamos pra segunda fase Ah, esse fantasminha é muito chato Esse é muito chato Fora, fantasminha Fantasminha vem carregando fogo, cara Como eliminar ele não? Chato pra caramba Nossa, essa fase aqui vai ser um bicho Eita, pula Nossa Quebra-cabeça ali, ó Nossa, essa fase, pula Cara, mas o jogo é bem bonito, né Tem que interagir aqui, né Perdi, galera Dessa vez não teve jeito não Nossa, essas fases de fantasminha É bem chatinho Quebra-cabeça ali Ah... Vamos, um quebra-cabeça. O contardo é muito chato, velho. A fase é bem chatinha, hein? Só, cara. Não dá pra acertar esse bicho, não? Não dá pra acertar esse bicho, não dá pra acertar esse bicho. Sacanagem! Acendemos todas as... Ah, pra liberar a porta aqui, ó. Vou usar essas lamparinas. Nossa, Peach! Beleza, vamos seguindo, pessoal. Vamos seguindo. Se tem alguma coisa lá pra cima, cara. Não sei não. Até agora a gente não encontrou nenhum Toad. Tem que usar o poder, né? Nossa, é um nevoeiro, galera. Encontramos o Toad. Percebido de novo. Ah tá, deve ter que voltar, pô. Tchau. 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 vamos ter que voltar né galera o dois todos para trás eu logo vi aqui eu não entendi muito bem não vamos ter que voltar cara ficou dois todos para trás nossa é uma fase bem confusa e vamos lá beleza pessoal um tá aqui ó essa passagem secreta beleza pessoal o outro tá aqui no início aqui ó logo aqui no iniciozinho por isso que tem essa essa bichinha com essa nuvem esse foguinho aí para atrapalhar a gente é de pegar o terceiro o primeiro toddy na verdade né esse é o primeiro toddy da fase então são aí esses os locais que estavam os toddy bora lá passar vamos passar a fase beleza passamos aqui conseguimos concluir pegar os três toddy vamos dar continuidade aqui galera é uma terceira fase aí ó 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 lembrou a fase do mar em super mar o horde se não me engano é o castelo 7 o castelo 6 que tem muito desses foguinhos aí. Pulei errado ainda. Isso, caramba! Mais nada! Mais nada! Mais nadinha! Música Ainda tem um clode ali em cima. Música Encontramos aí o primeiro Toad Tem mais um Toad ali embaixo Só que eu errei aqui Beleza, encontramos o segundo Toad Agora, pra onde que eu tenho que ir? Ah, acho que eu tenho que entrar na porta Viajando Tem que entrar na porta lá em cima, de volta Ó, deve ser aqui Exatamente Esse não tem um Toad por aqui, né? Beleza, pessoal Voltamos aqui E a gente vai precisar do fantasma, cara A gente vai precisar atrair ele aqui Soltar ele Vai ter que atrair ele pra cá, ó Beleza, e aí a gente segue aqui Beleza, e aí a gente vai precisar do fantasma Beleza, terceiro Toad chegando aqui Voltamos o terceiro Toad Vamos embora Que tem um monte de fantasma já chegando ali Nossa, isso aqui é Maru World Furi Que solzinho aí, cara Referência Furi de Super Maru World Tô de bola Beleza, pessoal E assim a gente encerra mais um episódio aí Da nossa série Super Princess Peach Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sino das notificações Compartilhe o vídeo com seus amigos aí Tô ficando por aqui, galera Um forte abraço E até a próxima Tchau